Boa noite, minha querida família Eletrônica Fácil, que espetáculo, que sensacional, que alegria, que positividade, energia maravilhosa, esplendorosa, incrível e sensacional é estar com vocês aqui neste dia maravilhoso, neste domingão, para fazer aqui um bate-papo, um webinar, uma live, um bate-papo descontraído, muito informativo e educacional na área que vocês escolheram a partir da nossa enquete que nós deixamos aqui no YouTube. Nós colocamos aqui uma enquete maravilhosa sobre qual seria o tema da próxima live que vocês gostariam de assistir aqui no nosso querido Eletrônica Fácil. E o pedido de vocês é claro que é uma ordem, né galera? Certo? Tá? Então, vocês escolheram por que aprender Arduino e microcontroladores em 2020. Então, hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui super gostoso, super prazeroso, tá? Falando basicamente sobre por que a gente tem que procurar aprender as tecnologias embarcadas, o Arduino, plataforma Arduino, entre outras, para que você possa ter sucesso em todos os seus desafios profissionais, pessoais, no nosso querido, amado, esplendoroso, gigantesco e sensacional mundo da eletroeletrônica. Tá bom? Então, sejam bem-vindos a esta live, esse bate-papo maravilhoso, que tem aqui como apresentador o professor Rodolfo, especialista na área de eletroeletrônica, também na área de programação de microcontroladores PIC, Arduino, entre outros que a gente já trabalhou e vive trabalhando aí para desenvolver aquele projetão simplesmente espetacular e sensacional. Tá bom? Lembrando, meus queridos alunos, minha querida família eletrônica fácil, que vocês têm carta branca para deixar aqui nos comentários, tá? Vocês podem deixar aqui nos comentários deste vídeo, no chat da nossa live, desse webinar maravilhoso, as suas dúvidas, as suas perguntas pertinentes a esta área, tá? Então, você pode deixar uma pergunta ou outra fora da área? Pode, não tem problema. Mas, o que a gente puder privilegiar as dúvidas, as questões, o bate-papo e, basicamente, a união dos diversos conhecimentos corroborando com o tema da live, isso é muito, muito importante para nós, tá? Ok? Sejam muito, muito, muito bem-vindos, tá? Um forte abraço para o Josias Lamas, nosso querido aluno do curso de eletrônica fácil. Querido Mauricião José Batista, uma boa noite. Deixa eu deixar o boa noite aqui para a galera. Boa noite, galera. Tamo junto. Ê, família. Tamo junto? Não, tamo junto. Muito bom, tá? Pessoal, o que eu espero desta live incrível? Eu espero que todos aqueles que assistam e fiquem até o final desta live maravilhosa possam ter uma quantidade de conhecimento que possa facilitar possíveis decisões, tá? Da sua carreira profissional, da sua profissionalização, tá? Entre muitas outras coisas que vocês possivelmente tenham dúvidas, que vocês às vezes não sabem qual o caminho correto para trilhar, tá? Na área da programação, na área do Arduino, na área de desenvolvimento de projetos, na área de desenvolvimento de produtos, na área de você colocar a mão na massa, sair do zero, começar a programar, ver o quanto é bacana. E com isso, colocando a mão na massa com muito hands-on, realizar os seus objetivos e atingir sempre os seus sonhos, né, galera? Esse que é o grande objetivo sempre da nossa querida e amada família Eletrônica Fácil, tá? Então, prometo a vocês que todos aqueles que ficarem até o final desta live fantástica, a gente vai agregar muito valor técnico e educacional para todos vocês na área dos microcontroladores, na área do Arduino. Então, o que eu posso dizer? Sempre somos mais fortes, beleza? Ok? Deixa eu mandar mais um forte abraço aqui para o Francisco. E aí, Franciscão, tudo bem? Rafael Pires, boa noite, meu querido Rafael Pedrosa Jr., boa noite a todos. Boa noite, meu querido. Sergão Muniz, mando um forte abraço para minha mãe, Dona Elvira, aqui em Jundiaí. Tá mandado um abraço e um beijo para a Dona Elvira, lá em Jundiaí. E aí, Jornilson Santo, meu querido aluno Jornilson, um forte abraço, tá? Tadeu Paulucci, vai ter curso novo juntando eletrônica e programação? Vai ter sim, Tadeu. Com certeza, tá? Possivelmente em março, no máximo abril, a gente vai estar lançando o nosso curso de eletrônica, microcontroladores, Arduino e muito mais. Tá bom? Não percam, vai ser muito massa, vai ser show de bola, tá bom? Vamos programar o nosso Arduino para controlar o nosso Shield maravilhoso, que vocês já vêm vendo, já vêm vendo, né, no nosso querido playlist de Arduino aqui no eletrônica fácil, tá? Vai ter muita, muita coisa boa, tá, galera? Fiquem atentos aí, porque está simplesmente incrível e sensacional, mas vai ter curso sim, tá? Opa, com certeza, com certeza, Tadeu, fica mais, nossa, tem muita, tem tanta coisa, eu não posso falar, tá? Tem tanta coisa vindo por aí, é que eu não posso, não posso, não posso abrir o jogo, eu tenho vontade de falar tudo que eu preciso falar, mas não posso, não posso, tá? Mas vamos lá, é, opa, muito bom, é, Senk Games Tutoriais, forte abraço, salve, salve, meu querido, muito bom. Bom, pessoal, é o seguinte, usem o espaço dos comentários, tá, para que vocês possam estar colocando as suas dúvidas e as suas perguntas na área dos microcontroladores, na área do Arduino, na área de outros microcontroladores também, fiquem à vontade, esse espaço aqui é de vocês, tá bom? Beleza? Podem ficar tranquilos, podem usar aí, e já já nós vamos começar esta, esta live, esse webinar aqui, incrível e simplesmente sensacional, tá bom? Beleza? Bom, eu vou fazer o seguinte, tá? É, a primeira pergunta, a primeira parte dessa live aqui, o professor Rodolfo, que aqui está, vai falar um pouquinho sobre qual que é a importância de você aprender microcontroladores em 2020, tá bom? Vamos lá? E aí eu vou falando aqui, vou fazer o meu bate-papo, vou colocar a minha opinião, a minha argumentação aqui para vocês sobre esse tema, sobre esta temática, e daí vocês vão colocando as dúvidas, perguntas de vocês e comentários que venham a agregar cada vez mais valor nessa área, tá bom? Beleza? Vamos lá? Podemos, então? Bora lá, gente, ó. Então, pessoal, olha só, muitas pessoas me perguntam, basicamente a todo momento, perguntam para o professor Rodolfo, é, professor, por que que definitivamente, por que que, o que que faz me convencer a aprender microcontroladores, né? Então, por que que eu tenho que aprender microcontroladores em 2020? Qual que é a diferença se eu passar 2020 inteiro sem aprender microcontroladores e aprender microcontroladores? Qual que é a grande diferença na prática, para a minha vida pessoal, para a minha vida pessoal, né? Profissional, pessoalmente falando, o que que isso vai agregar de valor técnico para mim, tá? O que que isso vai agregar para mim? Bem, vamos lá, ó. Pessoal, com toda a experiência que eu já tenho, já estou há quanto, já há mais de 11 anos trabalhando com eletrônica, programação, desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de placas eletrônicas, assim como o nosso Shield para Arduino, que aqui está, que a gente vem usando nas nossas aulas do curso de Arduino, tá? O que acontece, o fato é o seguinte, todo mundo que trabalha com tecnologia ama eletrônica, gosta de aprender, gosta de fazer os seus próprios projetos, gosta de fazer coisa nova, gosta de colocar a mão na massa, gosta de criar produtos e desenvolver sistemas de automação, enfim, seja o que for, tá? Vai, uma hora ou outra, o sistema de desenvolvimento, os sistemas de automação, eles vão criar um funil, e vocês sabem bem que o funil, ele começa largo, e aí o que que acontece? Ele vai estreitando, 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 até basicamente passar apenas uma coisinha, uma quantidade de volume ali, que propriamente dito é o que vai fazer com que aquele volume, pegue aquele fluido e faça com que ele seja armazenado em um determinado recipiente, né? Certo? Então, saca só, se quem fez essa pergunta pra mim é uma pessoa que gosta muito de eletrônica, tá? Então, é uma pessoa vidrada em eletrônica. Então, a pessoa domina o transistor, domina o diodo, domina a soldagem, domina o resistor, o LED, sistemas de amplificação de áudio, interfaces eletrônicas, mosfets, GBTs, filtro capacitivo, filtro passa alta, faixa, passa baixa, enfim, essa faixa preta em eletrônica, tá? Então, o que que acontece? O fato é o seguinte, vai chegar uma hora, minha querida família eletrônica fácil, grava isso que eu tô te falando aqui, tá? Que somente os componentes ativos e passivos trabalhando de forma isolada, eles não vão conseguir desempenhar de forma fácil, de forma a ter um rendimento e uma qualidade gigantesca com poucos componentes eletrônicos. Nós estamos falando de uma eletrônica enxuta. eles não vão conseguir solucionar, não vão conseguir resolver aquilo que você vai precisar. Por quê? Porque se a gente estiver olhando dentro da ótica da eletrônica digital, tá? Quando você quer, por exemplo, eu quero escrever um número aqui no display, em sete segmentos, o que que eu vou recorrer? Eu vou recorrer a um decodificador que vai entrar no número binário e ele vai escrever aqui pra mim. Tudo bem? Se eu quero, por exemplo, a partir de vários sensores, eu quero pegar a informação de diversos sensores e mandar num só pino de saída para tomar alguma atitude, tá bom? Com muitos sensores, ler um por vez, apenas com um pino, pra eu fazer uma otimização eletrônica no meu projeto. Posso usar um mux, um multiplexador. Beleza. Eu quero pegar e com uma, com uma saída, controlar múltiplas saídas. Então eu posso usar um demux, um demultiplexador. Só que vai chegar uma hora, pessoal, que a eletrônica, né? A sua eletrônica digital, você tem que usar múltiplos CIs, múltiplos circuitos integrados, múltiplas inteligências stand-alone. O que que é inteligências stand-alone? É basicamente inteligências que estão ali sozinhas e isoladas, cada uma trabalhando de forma isolada para resolver um problema para você. Você tem que juntar um monte delas para que você, então, possa atingir um objetivo esperado. E aí, o que que acontece com o hardware? A placa eletrônica, seja ela simples face, dupla face, multilayer, seja o que for. Cada vez mais o seu hardware vai ficar maior. E hoje, na tecnologia 4.0, onde nós falamos de sistemas eletrônicos extremamente fininhos, como, por exemplo, o hardware que está embarcado no nosso smartphone, ou no nosso notebook, ou no que for que a gente esteja usando para cultivar esse ambiente de aprendizagem que a gente está aqui hoje. É aceitável o hardware imensamente grande? Pô, às vezes até sim, mas tudo vai ir ao encontro, tá? Vai seguir o caminho da mini-atuarização, de tornar mini, tornar SMD, tornar menor o sistema eletrônico. Por quê? Porque quanto menor, quanto mais SMD você coloca no seu sistema, mais barato ele fica, tá? E o fato é o seguinte, por que eu estou falando isso? Porque poucas pessoas que têm, basicamente, os seus envolvimentos contínuos, né? Às vezes sabem que um microcontrolador pode substituir dezenas, às vezes até centenas, de inteligências isoladas que você tinha no seu hardware, na sua placa eletrônica, por um chip só, por um circuito integrado só, que tem a sua inteligência, que tem o seu algoritmo, o seu sistema de funcionamento definido por quem? Por você. E, para que você possa fazer isso, você vai ter que pegar um pouquinho do funcionamento do MUX e inserir em forma de programação dentro do seu microcontrolador. Vai ter que pegar um pouquinho do decodificador, quem sabe colocar no microcontrolador. Pegar um pouquinho do DMUX, colocar no microcontrolador. E aí, variando a sua programação, você vai fazer com que aquelas múltiplas inteligências que estavam embarcadas num hardware grande sejam inseridas em apenas um chip. E nesse um chip, você resolva a maioria dos seus problemas no mundo da eletroeletrônica. Tá bom para você assim? Olha só o outro exemplo que eu vou te dar aqui, tá? Todo mundo, né, pessoal, conhecem relógios digitais, né? Então, por exemplo, eu ensino a eletrônica digital responsável por você criar um relógio digital do absoluto zero, tá? E o que acontece? Para você fazer um relógio digital, olha só que louco, você precisa de um CI que seja divisor de frequência, você precisa de um CI que divida 2 Hz para virar 1 Hz, você precisa de um MUX, você precisa de contador, você precisa de decodificador, tá? Você precisa de múltiplos 6 para resolver um problema. Quando você pega um microcontrolador e coloca dentro de um projeto como um relógio digital, por exemplo, você faz com que toda essa eletrônica, toda essa eletrônica aí, ela se torne uma eletrônica mais flexibilizada, mais otimizada, mais enxuta, mais barata. E, que detalhe, traz ao seu projeto, àquilo que você está desenvolvendo, meu querido aluno que ama eletrônica, tá? A tão sonhada melhoria contínua, o PDCA. E aí, o que é o PDCA? É o planejamento, é a execução, é você verificar o que você fez e tomar as atitudes para melhorar. E, aplicando o PDCA, você vai fazendo com que, a todo instante, o seu projeto, o seu código, a sua placa, o seu hardware, o seu produto, o seu processo fique cada vez melhor. Por quê? Porque, como o microcontrolador, ele tem uma memória flash, que pode ser gravada centenas de milhares de vezes, sem ter problema algum, você pode trocar a lógica de funcionamento de uma placa centenas de vezes por dia, e mudando, tal, até chegar exatamente com o ajuste fino no target final. E aí, quando você atingir o deadline, que é o fim de linha, você vai entregar um projeto que saiu da forma com que você esperava, com que você programou, tá? Só que aí tem uma coisa, só programar não resolve. Por que só programar não resolve? Porque, quando você gosta de microcontroladores, tá? Quando você programa microcontroladores, deixa a hashtag aí nos comentários, tá? Deixa aqui a hashtag microcontroladores, tá bom? O que acontece? O fato é o seguinte, quando você conhece microcontroladores e não conhece eletrônica, o funil, ele vai afunilar para que você saia da sua zona de conforto da programação e aprenda eletrônica de interface. Por exemplo, como eu, o professor Rodolfo, explico aqui, ensino no YouTube, mas ainda, de forma enfática, no nosso curso de eletrônica fácil. Então, o que vai acontecer, minha querida família, eletrônica fácil? Alunos, faixa preta, do fundo do meu coração. O funil, ele vai indicar para você que, mais do que aprender somente a eletrônica, mais do que aprender somente a programação dos microcontroladores, mais do que você aprender somente uma tecnologia, o funil, ele começa com um volume grande. E o volume grande, ele cabe cada conhecimento isolado um do outro. Só que o que vai acontecer? Vai juntando, vai apertando, vai afunilando, né? E aí, você vai ser obrigado, aqui onde passa só um pouquinho no funil, juntar e comprimir toda essa informação na sua memória, no seu cérebro, e integrando tudo isso, fazer com que os seus projetos, as suas programações, aquilo que você desenvolve, aquilo que você gosta, aquilo que faz o seu olho brilhar, quando você fala que vai fazer, consiga ser aplicado com sucesso, tá? Então, é utópico achar que somente o programar microcontrolador está bom. Assim como é utópico achar que você vai continuar vivendo na tecnologia 4.0 somente com coisas de 1980. Eletrônica digital, com os circuitos integrados somente, portas lógicas, ninguém mais sobrevive com esse conhecimento. Todavia, uma coisa sempre vai depender da outra. A lógica das portas lógicas está inserida dentro da programação do microcontrolador. Perfeito? Os sistemas digitais são constituídos de lógicas binárias, não é mesmo? Tá? Então, pra fechar esse raciocínio maravilhoso aqui, por que você tem que aprender microcontroladores em 2020? Você que ama eletrônica. Porque somente assim você vai poder dar o tão sonhado upgrade naquilo que você faz no seu dia a dia do mundo da eletroeletrônica, tá? E juntando tudo aquilo que você sabe de eletrônica com tudo aquilo que o microcontrolador pode proporcionar pra você com a sua programação, com a sua velocidade de trabalho, com as bibliotecas que você pode inserir dentro da sua programação pra facilitar a utilização do hardware que você deseja, tá? Você vai conseguir com o microcontrolador acelerar o desenvolvimento do projeto que você quer. E com toda certeza, eu acredito que se você investir um pouco do seu tempo diário pra aprender microcontroladores, seja qual for, seja o PIC, seja o Atmega 328, seja os Friscails, seja os da Renessas, seja basicamente da Texas ou qualquer outro fabricante. Independente do fabricante, aprender microcontrolador é aquilo que vai abrir as portas do desenvolvimento rápido, eficaz, sólido e com muita qualidade para todos os seus projetos em 2020. Então, se você definitivamente quer fazer com que tudo isso aqui que o professor Rodolfo acabou de comentar com vocês se torne realidade, começa a aplicar o PDCA, o planejamento, a execução, a checagem e a ação na sua vida profissional na área da eletrônica, na área da automação, na área da programação, na área do desenvolvimento. Porque se você não reciclar os seus conhecimentos, assim como eu, professor Rodolfo, estou constantemente reciclando, melhorando, programando e evoluindo, você vai ficar para trás, sim, senhor. Isso é inevitável. E quem vive de passado é livro de história. O futuro depende do passado. Agora, para você construir o seu futuro, você tem que começar, a partir de agora, andar junto às novas tecnologias, as novas oportunidades, as novas ferramentas, aquilo que há de novo. Porque o novo é aquilo que diferencia quem está atrasado de quem está atualizado. E aprender microcontroladores, sem dúvida, é uma grande base, é um grande alicerce para que você possa estar sempre junto a todos os pilares da nossa querida tecnologia 4.0. Tá bom, galera? Se fez sentido esse bate-papo, essa mensagem que o professor Rodolfo fez aqui agora para vocês, sobre a importância de vocês aprenderem sobre os microcontroladores, deixa aqui nos comentários a hashtag aprendiprofessor, hashtag microcontroladores. E a terceira, para finalizar, a hashtag eletrônica fácil, para a gente saber que vocês conseguiram entender que vocês estão evoluindo, que vocês estão crescendo, vocês estão aprendendo, estão melhorando com aquilo que a gente tenta passar aqui para vocês sobre o mundo da eletroeletrônica. Tá bom? Lembra sempre, pessoal, juntos, eu e você, a gente sempre chega mais longe, somos mais fortes. E é isso que a eletrônica fácil vai fazer. E se depender de mim, professor Rodolfo, você que está aqui vai aprender sobre microcontroladores em 2020. Por quê? Porque os meus 50% eu vou fazer, e os seus 50%? Como é que estão? Quero ver e estou de olho. Tá bom? Estamos juntos, gente. Maravilha, pessoal. Então, eu acho que é basicamente isso, né? Um forte abraço para o Rafael Gomes. Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Serjão. Serjão Muniz. A Mauri Alves. Um forte abraço, Mauri. E aí, tudo tranquilo? Tudo certo? E aí, gente? Que maravilha. Um forte abraço, Eduardo. Tamo junto, tá? Pessoal, deixem aí no chat, nos comentários, o que vocês acharam disso que eu falei sobre os microcontroladores. Tá? Maurício José Batista. E aí, tudo tranquilo? Meu querido amigo, meu querido aluno, tudo tranquilo, tudo certo, tudo joia, tá? Deixem aí nos comentários, nos nossos chats, o que vocês acharam aí, né? E coloca, responde aí, qual a, na sua opinião, qual a importância de aprender sobre os microcontroladores. Tá bom? Beleza? Responde aí que isso é muito, muito importante para todos nós. Não esqueçam do like, pessoal. Por favor, o like de vocês ajuda demais na divulgação do nosso querido e amado Eletrônica Fácil. Tá bom? Beleza? Tamo junto, tamo junto, gente. Não esqueçam, pessoal, que vocês podem usar o campo aí, ó. Tá bom? Vocês podem usar o campo dos comentários aqui no chat ou, basicamente, aqui na descrição, nos comentários aqui desse vídeo maravilhoso para que vocês possam deixar as suas dúvidas, as suas perguntas, tá? Sobre microcontroladores, sobre programação, para que eu, o professor Rodolfo, humildemente, possa, então, debater aqui com vocês e, com isso, agregar cada vez mais valor para todos vocês. Ok? Beleza, gente? Tranquilo? Então, tá bom. Vamos responder a segunda pergunta, então. Por que que, por que que eu devo aprender Arduino e microcontroladores em 2020? Então, vamos lá. Vamos deixar a pergunta aqui no chat para a galera. Tá bom? E daí, deixando aqui no chat, a galera já vai interagindo. Vamos lá. Por que aprendo agora? A nossa questão que a gente tem que analisar é por que aprender Arduino em 2020. Tá bom? Se vocês já sabem por que que vocês têm que aprender sobre Arduino, sobre microcontroladores em 2020, pessoal, tá? Coloca aí nos comentários como coloca aí. Interage com a gente, tá? A interação de vocês é o que agrega muito valor aqui para todo mundo que está nessa live maravilhosa, tá bom? Mas antes, eu tenho que fazer um comentário muito interessante aqui para vocês sobre uma dúvida fatal que acontece com a comunidade de desenvolvedores do mundo eletroeletrônico. Tá bom? Vamos lá? Ó. Pessoal, é o seguinte, tá? É... Eu estou cansado de ver na internet, nas redes sociais, aqui no YouTube, em divulgações de marketing, a seguinte frase, tá? a seguinte sentença, curso de microcontrolador Arduino, curso de microcontrolador Arduino. De cara, o que vocês acham, o que vocês acham dessa frase? Na sua visão, tá certo ou tá errado? Se tá certo ou tá errado para você, não esquece de deixar aqui nos comentários o que vocês acham dessa frase aí, dessa sentença, né? Curso de microcontrolador Arduino. Gente, microcontrolador é uma coisa. Arduino, né? A nossa placa eletrônica sensacional, que basicamente conquistou o mundo inteiro, e já está basicamente há 15 anos no mercado do desenvolvimento, na área de programação, na área de automação, enfim, né? A placa Arduino, ela tem um microcontrolador, mas ela não é um microcontrolador, tá? Então, olha que louco. O microcontrolador que está na placa Arduino Uno é o Atmega 328P. Isso aqui, esse integrado, esse circuito integrado aqui, é um microcontrolador. Mas, Arduino não é microcontrolador. A placa Arduino não é microcontrolador, gente, tá? Arduino é uma plataforma, é um embarcado, é uma placa de desenvolvimento de projetos, por sinal, uma das mais fantásticas do mundo, tá? que possui dentro dela um microcontrolador que é efetivamente quem vocês gravam no momento que vocês estão desenvolvendo o seu sketch. Então, você pega lá, desenvolve lá um projetinho, por exemplo, dessa maneira aqui, ó. Olha lá. Então, você quer desenvolver um projeto com Arduino, né? Não é isso? Então, você quer pegar, ler um sensor de umidade e temperatura, lá o DHT11. Você não quer fazer isso aí? Você não quer controlar um display? Não quer controlar um relé? Não quer controlar um buzzer? Não quer ler um botão? Não quer ler um sensor? Não é isso? Quem que vai fazer, efetivamente, essa interação com o hardware, com os GPIOs, né? Que são os pinos de uso geral, de entrada e saída? Quem que é isso? É o microcontrolador. Agora, o microcontrolador, ele está dentro, ele está inside, ele está inserido, tá? Ele está inserido, pessoal, ele está inserido, tá? Ele está aqui dentro, ok? Ele está dentro do nosso querido, nosso querido Arduino, tá bom? Então, o que que acontece? O fato é o seguinte, o fato é que Arduino é uma plataforma de desenvolvimento de projetos, ok? Então, quando você fala assim, ah, pô, mano, que massa, eu estou aprendendo Arduino, pô, show de bola, está aprendendo Arduino? Muito bom, muito massa, massa demais, tá? Só que o fato é o seguinte, é, Arduino não é microcontrolador. Então, por exemplo, quando você olha na internet, o seguinte, eu vou fazer um curso de Arduino, o que que é isso? É um curso que vai pegar a plataforma, esse embarcado aqui, essa placa, que tem a entrada USB para você fazer a programação, um conversor USB serial, que vai converter aqui a linguagem USB, para que o microcontrolador receba em formato serial, grave a sua memória flash, ele faça o controle de todos os pinos de entrada, desse e daqui, aqui estão, tá? Na placa de desenvolvimento Arduino Uno. Beleza? Então, você, quando fizer um curso de Arduino, primeiro, você vai usar o ambiente de desenvolvimento, a IDE, o ambiente de programação do Arduino. Perfeito? E aí, você vai, através do ambiente de desenvolvimento e do embarcado da placa de desenvolvimento Arduino, programar o Atmega 328P, que é o microcontrolador. que está inserido na plataforma Arduino, tá? Então, vocês podem fazer curso de Arduino básico, que é basicamente para iniciantes, quem está começando, né? Curso de Arduino intermediário, avançado, Mega Ultra Blaster, curso de Arduino Zeus, né? Você pode fazer. Agora, curso de microcontrolador Arduino, não, pessoal. Por favor, tá? Algumas pessoas, às vezes, estão fazendo TCC, trabalho de conclusão de curso, tá? E... O que que acontece? Eu chego lá para a pessoa e falo o seguinte, falo, viu? Qual que é o microcontrolador que você usou para fazer essa automação residencial com módulo Bluetooth, aplicativo de celular? Ah, usei o Arduino Mega. Aí, eu chego para a outra e falo, fez uma estufa inteligente, né? E aí, qual foi o microcontrolador que você usou para fazer esse projeto maravilhoso? eu putzei o Arduino Nano. Top, né, professor? Que massa! Gente, ó, né? O erro, ele pode acontecer, ele pode acontecer para quem está começando, mas, por favor, para vocês que estão aqui agora, nesse momento, aprendendo comigo aqui, humildemente, tá, pessoal? Todos podem errar, isso é natural, isso acontece, tá bom? Eu, professor Rodolfo, erro, vocês, alunos, erram também, não tem problema, o que nós não podemos é continuar errando, é persistir no erro, tá? Então, quando alguém fazer uma, uma pergunta para você sobre qual é o microcontrolador que você está usando no seu projeto, se você está usando a placa Arduino Uno para o seu desenvolvimento, você fala que é o Atmega328, que é o microcontrolador que está aqui na plataforma, tá? se você estiver usando basicamente outra plataforma de programação, olha o microcontrolador, olha o integrado que está lá e fala, ó, o microcontrolador é esse, mas a plataforma, o embarcado, o ambiente de desenvolvimento é esse aqui. Então, gente, de uma vez por todas, tá? Anota aí, anota aí no seu caderno, anota aí onde, onde quer que seja, tá? Microcontrolador é o chip inteligente que você desenvolve a programação para que faça com que ele faça a gestão de todo o seu produto, do seu processo, do seu desenvolvimento, do controle das entradas e saídas do seu sistema, isso é o microcontrolador, tá? E o microcontrolador, tipicamente, ele sempre vai estar no ambiente de aprendizagem, de facilidade de desenvolvimento, de você colocar a mão na massa e programar rápido e ver o resultado rápido, ele vai estar no embarcado, numa placa, tá? Num kit didático que vai te ajudar a acelerar o desenvolvimento dos seus projetos, ok? E esse kit, sem dúvida, talvez o mais famoso do mundo e que eu considero o mais top para que todos possam começar, é o Arduino. E Arduino lembra sempre, pessoal, é uma empresa sólida, é uma empresa gigantesca, sensacional e incrível, que não tem só uma placa, que tem microcontrolador lá, tem múltiplas placas, cada uma com um foco diferente, tem uma que já tem conectividade Wi-Fi, outra é feita para você usar como se fosse um controle lá de Playstation, tá? O Explorer, tá? Tem o Arduino lá, o Pro Mini, que é bem pequenininho, para você colocar num projetinho lá, que necessita um sistema bem enxuto, bem pequenininho, tá? Tem o Uno, que é o que a maioria usa, que é o que mais viralizou junto aos makers, aos fazedores, a galera que adora colocar a mão na massa, perfeito? Mas, ó, aprenda, pessoal, tá bom? Arduino é a plataforma de programação, ambiente de desenvolvimento, kit didático, que embarca um microcontrolador. E esse microcontrolador, no caso do Uno, é o Atmega 328P. Uma coisa é uma coisa, como diria meu amigo Daniel Pisa, uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Curso de microcontrolador Arduino? Não. Curso de Arduino para iniciantes, básico, avançado? Top de linha. Curso de Atmega 328P? Sim. Curso de PIC 18F4550? Perfeito. Curso de PIC 24F? Tranquilo, tá? Não tem problema. Beleza? O importante, pessoal, é que nós, humildemente, de acordo com as nossas, os nossos conhecimentos, as nossas expectativas, as nossas habilidades, aquilo que a gente tem de bom, é sempre melhorar. E não errar mais, tá? Porque errar uma vez, tudo bem, errar duas vezes já fica complicado, errar três vezes acaba sendo muito ruim para todos nós. Tá bom? e lembra sempre, quando você consegue limitar, basicamente, quando você consegue esplanar e afirmar com toda certeza isso que eu te falei, tá? já vai passar para todo mundo que está te ouvindo, já vai passar para todo mundo que está querendo obter a informação necessária, um know-how bacana que você consegue separar as duas coisas, que você sabe que microcontrolador é uma coisa, que plataforma de desenvolvimento é outra coisa, e que um está inserido dentro do outro. Tá bom? Mas e você? Você já ouviu alguma vez alguém falar assim, curso de microcontrolador Arduino, tá? Já viu algo parecido? Se você já ouviu, já passou por alguma experiência desse tipo, não deixe de colocar aqui no chat, aqui nos comentários desse vídeo maravilhoso que a gente faz com tanto carinho para todos vocês, para que a gente possa saber as experiências que vocês passam no dia a dia de vocês, e se vocês até o momento não sabiam diferenciar e agora conseguem, porque essa é a família eletrônica fácil, esse é o espírito do professor Rodolfo junto com vocês, meus queridos alunos, faixa preta no mundo da eletroeletrônica. É transmitir conhecimento, agregar valor educacional para que positivamente a gente possa crescer juntos, unidos e integrados de forma sensacional para que a família eletrônica fácil, que é o embarcado, que é basicamente o contexto. E nós, que somos cada um dos componentes dessa família, juntos, possamos criar a mais fantástica plataforma de desenvolvimento de aprendizagem na área de eletrônica. Tá bom? Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo maravilhoso, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal para que você não perca todas as atualizações que o professor Rodolfo pasque com muito carinho para todos vocês, porque juntos somos mais fortes. Lembra sempre, sozinho você pega e vai rápido, onde você quiser na sua vida. Agora, quando você vai junto com energia positiva, com força que empurra na mesma direção e sentido, você sempre chega mais longe. E esse é o sentido da nossa família eletrônica fácil. Tá bom, galera? Não esquece de baixar o e-book maravilhoso que a gente preparou para todos vocês do curso de eletrônica fácil aqui nos links da descrição do vídeo. Tá bom? Acessa lá cursoseletronicafácil.com.br e confira. E se inscreva já na nossa família eletrônica fácil e veja que aprender eletrônica é mais fácil do que parece com o professor e com uma família que está sempre disposta a te ajudar a ensinar e aprender sobre o fantástico mundo da eletrônica. Tá bom, galera? Tamo junto. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu! Muito bom. Muito bom, gente. Muito bom. Tá? Um forte abraço. Forte abraço, galera. E aí, gente? O que vocês acharam dessa explicação sobre Arduino e sobre Atmega328, hein? O que vocês acharam, hein, pessoal? Forte abraço, Luiz Antônio? Lázio Luzia. Buenas notes. Buenas notes, meu irmão, minha irmã. A Maury Alves tem uma loja de componentes e regiões que vende o Atmega328 como Arduino. pra você ver, né? Não precisa falar mais nada, né, meu querido? Mas e aí pra vocês, pessoal? Deixa eu deixar uma pergunta aqui, ó. Vocês sabiam, ó, vocês sabiam que Atmega Atmega328 e Arduino são coisas diferentes? Diferentes. Então, ó, tô colocando aí, tá? Se vocês já sabiam, se vocês dominavam, tá, sobre o assunto, não esquece de deixar aí nos comentários aí pra gente interagir. É muito importante saber a opinião sincera e técnica de todos vocês. Tá bom, pessoal? Beleza? Enquanto a galera vai deixando a opinião aí, é, gente, vocês devem saber que a gente tá com um livro muito fera, tá? É, vocês devem saber que a gente tá com um livro muito fera, um e-book maravilhoso e fantástico, tá? Que vocês podem usar ele pra aprender eletrônica de forma espetacular, tá bom? Então vamos lá, ó. Deixa eu mostrar uma coisa bacana aqui. Ó, é, então aqui, gente, vamos lá, ó. Eu mandei um link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Boa noite, Hélio! Tamo junto, tamo junto, meu querido. Vamos lá, ó. Tamo lá, beleza. É, pessoal, vocês sabem que o Hora Eletrônica Fácil tem o nosso curso online, né, de eletrônica completo, show de bola, com um grupo VIP de alunos do WhatsApp, né, beleza. E, pessoal, vocês podem baixar o e-book, o livro gratuito e o material didático que o aluno Josias, que está aí na live conosco, que outros alunos que estão aqui na live conosco, alunos do curso de Tranca Fácil, já usam para aprender a Tranca de forma ainda mais sensacional que os vídeos, as lives, os bônus, acabam oferecendo, tá? E a gente está disponibilizando para todos vocês esse material top de linha que a gente fez com muito carinho gratuitamente, e como é que você faz para baixar então o e-book do curso de Eletrônica Fácil gratuitamente? Você vem aqui, ó, o guia definitivo para você aprender eletrônica de forma fácil, simplificada e sensacional, tá? Você pode baixar aqui o e-book do nosso curso de Eletrônica Fácil, beleza? Então, para você fazer esse download de forma incrível e sensacional, tá? Basta você pegar e clicar neste botão aqui, ó, fazer download do livro grátis. Quando você clicar nesse link aí, nesse botão, você vai deixar o seu e-mail sensacional, tá bom? Alguns, só para a gente contextualizar aqui, tá bom? Deixa eu fazer o seguinte, ó, aí, legal. eu vou abrir o e-book aqui, vou abrir o e-book aqui porque eu quero que vocês vejam um pouco do conteúdo, tá? Do nosso material show de bola, beleza? É legal, aí, beleza, ó, pessoal, dá uma olhada aqui, top, tá bom? Deixa eu compartilhar mais uma vez aqui, ó, esse aqui, ó, é a cara do nosso e-book completo do nosso curso de Eletrônica Fácil, beleza? Então, olha lá, seu curso completo de Eletrônica, perfeito curso com certificado, bônus exclusivos, fórum de debate lá no nosso grupo VIP de alunos do WhatsApp, ela não é Josias, ela não é família Eletrônica Fácil, então, logo de cara, você já vê aqui, os integrantes da equipe, da família Eletrônica Fácil, a apresentação, tá? E aqui, você vai ter um material top de linha para você aprender sobre resistores, tem todo o contexto, código de cores, lista de exercícios para você treinar, tá? Que é o praticando aqui do nosso e-book, vários exercícios, como você soldar componentes eletrônicos, um passo a passo muito conhecimento top, tá? Múltiplos e submúltiplos, enfim, deixa eu ir lá embaixo, lá, uma parte mais avançada aqui, vamos lá, aqui, regulador de tensão de saída fixa, 7805, LM317, que é o regulador ajustável, capacitores, filtro capacitivo, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos descendo, ó. Então tem muito, muito, muito material top para todos vocês, pessoal. Então vale muito a pena você fazer o download e aí conhecer o material didático do nosso curso maravilhoso chamado Curso de Eletrônica Fácil, tá? Beleza? Se alguém de vocês já baixou o nosso, o nosso livro do nosso curso de Eletrônica Fácil, deixa aí a sua hashtag ebook para a gente saber que vocês já baixaram o nosso livro sensacional do nosso curso de Eletrônica Fácil, tá bom? Beleza? A gente fez com muito, 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 muito carinho para todos vocês, tá? E se porventura você deseja fazer um curso de Eletrônica top de linha, tá bom? Se vocês querem aprender Eletrônica de uma forma sensacional e com um professor que está preocupado com a sua evolução profissional definitiva no mundo da Eletroeletrônica, tá bom, pessoal? Pode fazer também a inscrição no nosso curso de Eletrônica Fácil, gente, assim como o aluno Josias, que está aqui na nossa live de hoje, maravilhosa, tá? Para fazer a inscrição no nosso curso de Eletrônica Fácil, é só vir aqui embaixo e clicar aqui no botão Comprar o curso, se inscrever no nosso curso e por parcelinhas de apenas 47 por mês você faz parte de uma família que se chama Família Eletrônica Fácil. Num grupo VIP de WhatsApp onde eu tiro todas as suas dúvidas, fazendo toda a diferença, agregando valor no seu aprendizado, tem dúvida, manda lá, eu respondo, a equipe responde e a família responde. Porque é aquilo que eu falo, juntos sempre somos mais fortes. E, gente, detalhe, o que a gente faz com 47 reais por mês, né? A gente gasta com tanta coisa a todo momento tão rápido e por 47 você pode, 47 por mês, você pode participar de uma família simplesmente incrível e sensacional fazendo um curso de Eletrônica maravilhoso. Só clicar aqui, ó, comprar o curso e aí você pode parcelar o curso em 12 parcelinhas de apenas 47 reais. Tá bom? Beleza? Dito isso, é hora de continuar a nossa live. Incrível e maravilhosa. Tá bom? Um forte abraço, Ítalo, Hélio, o Sérgio Muniz deixou uma pergunta top. Olha o Amaury, o Amaury disse o seguinte, quando não entendia muito da área, eu achava que o Arduino é que fabricava o Atmega 328. Não é, né? o Amaury? Quem fabrica o Atmega 328 é a Atmel. No entanto, a Atmel foi comprada pela Microchip, que é a mesma fabricante dos microcontroladores PIC. Tá bom, Amaury? Beleza? Então, quem fabrica hoje os Atmega 328, que são os microcontroladores, que estão dentro do Arduino, da plataforma Arduino, é a Microchip. Tá bom? No entanto, ela acredita que a Microchip ainda mantém a divisão da Atmel. Tá bom? E aí, mantendo a divisão da Atmel, ela continua com a mesma nomenclatura, tá? Até hoje, eu ainda não vi os Atmega 328 com o nome, não vi ainda os Atmega 328 com o nome Microchip lá. Sempre vejo basicamente como Atmega, que é basicamente a Atmel como fabricante. Perfeito? Tá? Mas muito bom o comentário, hein? meu querido Amaury, show de bola, hein? Josias Lamas, o Josias, ele fez um comentário lá, deixa eu ver aqui. É, aplica, o Josias disse o seguinte, a aplicação de transistores e outros componentes sempre serão necessários para a interface entre microcontrolador e uma carga de potência. Isso torna indispensável o conhecimento da eletrônica. Estou certo? está mais do que certo, tá? Vamos fazer uma abordagem top sobre esse seu comentário, tá? Josias, vamos lá, ó. Então, galera, olha só, o Josias, nosso querido aluno, fantástico, aluno por cima, o cara maker, o cara incrível, ele fez o seguinte comentário sobre a integração da eletrônica com os microcontroladores, tá? por exemplo, o Otmega 328, que está sempre inserido lá na plataforma Arduino. Ele disse o seguinte, ó, professor Rodolfo, a aplicação de transistores e outros componentes sempre serão necessários para realizar a interface eletrônica entre microcontrolador e carga de alta potência. isso se torna indispensável para você ter um hardware robusto, um hardware top e para que uma placa, um produto, funcione com sucesso. Perfeito? Ou seja, para que você faça um desenvolvimento top na área de eletrônica, na área de microcontroladores, é indispensável o conhecimento na área de eletrônica. Tô certo ou tô errado, ele disse. Gente, ele fez um, basicamente falou tudo, né? Por quê? Saca só, quando você manja, quando você é da área de tecnologia da informação, tá? Ou melhor, vamos supor que você é um cara que você tá fazendo um curso de arquitetura, tá? E dentro do curso de arquitetura, o professor, ele promove um desafio, e dentro deste desafio, dentro do escopo desse desafio, você tem que fazer um projeto de automação residencial, que a cada palma que você dá, se você der duas palmas, liga uma lâmpada, se você der três palmas, desliga a lâmpada. Beleza, top de linha. Quando você digita na internet e quer começar a aprender a desenvolver tal projeto, vai aparecer o Arduino lá pra você. Só que vai chegar uma hora que, pra ligar uma lâmpada, você precisa, basicamente, de um conhecimento de eletrônica. Por quê? Porque somente o Arduino, o Atmega 328P, que é o microcontrolador, não é capaz de ligar cargas de alta potência, cargas que consumam alta corrente, cargas que tenham uma tensão diferente de 5 volts ou 3,3 volts, dependendo do microcontrolador, cargas que precisem de proteção quando são ativadas e desativadas, pra que esse efeito da energização e desenergização, quando surgem os spikes, que são os picos ou os afundamentos de tensão gerados pela alta drenagem de potência ou dos ruídos e surtos elétricos, se você não tiver uma eletrônica inserida junto ao sistema de programação, aos sistemas microcontrolados, basicamente, o cara que vai determinar a regra do jogo, quando vai ligar e quando vai desligar, se você não tem uma interface eletrônica com transistor, com fotocomplador, com mosfete, com IGBT, com diodo de proteção, ou seja, o que for, tá? Quando você não tem isso, você está abrindo a porta para que o seu microcontrolador venha a queimar o mais rápido possível. Você está abrindo a porta, você está escancarando a janela, né? Pra que o surto elétrico venha a danificar o seu microcontrolador. Você está escancarando, você está deixando totalmente aberta a possibilidade de um surto elétrico vir e queimar. Não só isso, por exemplo, ligou uma bobina lá de um relê, dá um pico reverso, queima lá a saída periférica de saída do seu microcontrolador. Pô, e aí? Ou se não, você precisa ligar uma carga de 12 volts, 24 volts. Aí você pega, olha lá para o Arduino e o Arduino olha para você e fala, ô meu amigão, o Rodolfo, eu trabalho com 5 volts. E agora, o que farás, Rodolfo? E você olha para o Arduino e fala, Arduino, eu não sei, porque eu não conheço eletrônica. E aí, é o que o nosso querido Josias falou, quando você conhece eletrônica, irá começar a aparecer junto a ti inúmeras possibilidades que vai fazer com que cargas diversas com motores, como solenoides, com bobinas de relé que vão abrir, fechar o contato, ligar a lâmpada para você ou ligar um outro motor trifásico ou ligar um sistema de, basicamente, um sistema automático de abertura de um portão basculante ou de correr usando o relé, usando basicamente o que você precisar. Então, queridos alunos da família eletrônica fácil, você que é da área de arquitetura, você que é da área de mecânica, você que é da área de TI, tecnologia e informação, você que é da área de automotiva, e manja muito de eletrônica, se você aprender micontrolador, vai melhorar muito e demais, exponencialmente o desenvolvimento dos seus programas, porque você já sabe eletrônica, sabe interface, sabe programar, o new útil agradável top de linha. Se você só programa, se você está aqui no Eletrônica Fácil, assistindo essa live, esse vídeo, incrível, se você só programa, você tem dificuldade de aplicar eletrônica para ajudar o seu micontrolador a ter o desenvolvimento que ele precisa, então você tem que aprender eletrônica com uma certa prioridade. Por quê? Porque se você não aprender a eletrônica, a como usar um transistor para interfaciar, um fotocopulador, um sistema de proteção, um sistema de isolação óptico, né? Infelizmente, você vai estar sempre sucessível a apenas ligar cargas como LEDs, buzzer, e venhamos e convenhamos, né pessoal? Vai chegar uma hora que você vai precisar sair da sua zona de conforto e começar a botar o negócio para funcionar de uma forma diferente. Então, para você que gosta de programar, aprenda eletrônica. E para você que gosta de eletrônica, aprenda a programar. Porque juntos, isso forma um negócio top de linha. Beleza, gente? Show de bola, né? Então, não esqueçam de deixar o seu like. Se você está aqui, pela primeira vez, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. porque inscrevendo e ativando o sininho, você vai subir todas as notificações aqui que a gente manda todos os dias, o maior número de conteúdo possível por semana para te ajudar. Porque juntos somos mais fortes, não esquece nisso. Eletrônica fácil, né pessoal? Vida inteligente na internet. Forte abraço, tamo junto, hein? Professor Rodolfo e você, parceria de sucesso. Beleza? Tamo junto. Muito bom, Josias. Top de linha, viu? Muito bom, muito bom mesmo, tá? X Projetos, olha o canal X Projetos. Em breve, uma parceria top, hein? Em breve, uma parceria top com o nosso querido Fabricião do canal X Projetos. Eletrônica fácil, X Projetos juntos, é ou não é, Fabrício? Forte abraço. Deixa eu colocar aqui a hashtag X Projetos. Canal show de bola, incrível e maravilhoso, tá? Luan Taveira, professor como microcontrolador STM queima. Putz, vamos lá, vamos lá, vamos colocar aqui. Já, já a gente fala mais sobre isso. Rafael Silva, boa noite, sou Rafael Silva da cidade de Natal. Aquele abraço, Rafael, aquele abraço, meu querido. Tamo junto. Augusto, como sempre, disse, se você consegue ligar um LED, você liga tudo. Ligando um LED com o conhecimento de eletrônica e uma interface. com certeza, Augusto. Show de bola, tá? A Maury, a Maury fala um pouco sobre o uso do optocoplador entre o microcontrolador e a carga. Vamos falar sobre isso também, tá? Na verdade, a Maury, esse conteúdo de optocoplador, na verdade, a gente vai fazer mais um webinar, um webinar número 11, tá? E nesse webinar número 11, a gente vai falar sobre interfaces fotoacopladas para microcontroladores. não percam, tá? Vai estar show de bola, vai estar top de linha. Tá bom? Tamo junto. Deixa eu ver quem mais aqui. É, legal, quem mais aqui falou que o Sérgio fez uma pergunta. Professor, e linguagem de programação? Qual seria ideal para aprender? Tá? Sérgio, é o seguinte, tá? não existe linguagem ideal. A Zéve está se perguntando, professor, você, fiz uma pergunta para você, você não me ajudou em nada, né? É que assim, Sérgio, o que acontece? A linguagem de programação ideal, tá? A mais fácil para você aprender, depende de, de qual é a origem do seu conhecimento junto ao mundo eletroeletrônico. Então, saca só, eu, eu aprendi a programar microcontroladores usando uma linguagem assembly, tá, Sérgio? Então, o que acontece? Eu, quando comecei a programar em assembly, que é uma linguagem de máquina, uma linguagem de baixíssimo nível, onde você usa comandos que manipulam exatamente os registradores internos, os microcontroladores, tá? Para mim, era um negócio extremamente difícil. Por quê? Porque é uma linguagem que não, não é de fácil compreensão e aprendizagem para quem é novato, né? Por exemplo, lá em 2008 e 2009, quando eu estava aprendendo sobre microcontroladores, né? E, o que acontece? Só que se você olhar na ótica da galera de ciência da computação, ciência da informação, tecnologia da informação, a galera que detona na área de linguagem e programação, a galera com certeza vai ter uma base muito boa no assembly, no C, no C++, no C Sharp, no Python, né? No Java, enfim, na linguagem que quiser, né? Porque eles vivem disso. Então, o que acontece, Serjão? Para a galera que vem da área de TI, tecnologia da informação, ciência da computação, desenvolvimento de páginas na internet, enfim, quando a galera cai no microcontrolador e vê uma linguagem C, por exemplo, o nosso, sai detonando, debuia, né? vê a linguagem Arduino, que é a linguagem do nosso Arduino, que junta um pouco de C, C++, programação orientada a objeto, Comandos particulares do próprio Arduino, tá? Então, quando vê a linguagem C, nossa, a pessoa chega lá e arrebenta também, né? Agora, veja bem, por que eu estou te falando isso, tá, Sérgio? Porque eu tenho alunos que são oriundos da área de automação eletropneumática, eletro-hidráulica, programação de CLP, e essa galera acaba usando, meu querido, comandos elétricos no seu dia a dia. Então, usa lá contato aberto, contato fechado, bobina, timer, enfim, é contato, linguagem de contato. E aí, quando migra para o CLP, a galera gosta de usar a linguagem ladder, ou ladder, né? Que acaba sendo a mesma coisa. E aí, acredite se quiser, hoje você consegue programar microcontroladores com linguagem ladder, que é a linguagem de programação de altíssimo nível, lá com contato aberto, contato fechado, que a galera usa para programar os CLPs. Também programa o Arduino. Já existem compiladores que pegam, avaliam o desenvolvimento feito com o contato, adaptam para a linguagem do código, desculpa, do código hexadecimal, e grava lá no Arduino, grava lá no Atmega 1028. Então, tudo bem, tá? Tem gente que está programando em Python, pô, beleza, tá? Se eu tivesse que responder hoje, qual que é a linguagem que eu recomendo para o meu computador? Eu recomendo a linguagem C, tá? Por quê? Porque é uma linguagem super tranquila, tá? É uma linguagem de alto nível, é uma linguagem que os comandos, é lógico que usa, né? A língua, a língua mãe é o inglês, mas de fácil absorção, de fácil aprendizagem, tá, Sérgio? Então, eu acredito que, com certeza, a linguagem C é uma linguagem que eu recomendaria muito, tá? Para que todos começassem a aprender sobre o mundo da eletroeletrônica, tá? Beleza? Show de bola, exatamente, Marciano Aparecido, exatamente, exatamente, é a linguagem da linguagem à escada, né? É isso mesmo. Franklin Maia, boa noite, boa noite, Franklin. Augusto, eu sou mais programador que eletrônica, tá vendo, galera? Estou entrando no ramo da eletrônica agora, a eletrônica é um mundo fascinante, sem dúvida, Augusto, sem dúvida, show de bola, tá? Fica o convite, Augusto, se você quiser aprender eletrônica de forma sensacional, tá? Conhecer o nosso curso completo de eletrônica, tá? O nosso curso de eletrônica fácil. Augusto, desculpa, viu, se você já é aluno, tá? Desculpa se você, às vezes, é que tem tanto aluno, se você já é aluno, fala, ô Augusto, já sou aluno do curso, porque tem o Augusto lá e às vezes a gente acaba esquecendo o nome da galera ou tem muita gente com o mesmo nome, tá bom? Mas conheça o nosso curso de eletrônica aí no, o link tá aí na descrição, aí no chat, tá bom? vale muito a pena um curso top de linha na área de eletrônica. Ok? O Willington, MicroPython, perfeito, MicroPython é espetacular também. Se é ótimo, exatamente. Marco Aurélio Machado, olha o Marco Aurélio, e aí Marco Aurélio, tudo tranquilo? Um forte abraço, Marcão, tamo junto, tamo junto, sou eu, sou eu o professor, Beleza, maravilha. Vamos lá, Rafael Silva, eu tenho um projeto onde manipulo dois motores elétricos, qual o melhor Arduino para administrar uma inteligência artificial? Então, Rafael, sobre a sua pergunta da inteligência artificial, é o seguinte, para que você possa começar a inserir a inteligência artificial dentro do seu microcontrolador, dentro do seu algoritmo, eu acredito que você vai acabar executando, usando uma quantidade de memória gigantesca. Então, a plataforma Uno, Nano e Pro Mini, plataformas que usam o Atmega 328p, acredito que não vão ter memória suficiente para dar conta lá no futuro. Talvez você possa até começar a desenvolver, tá, Rafael Silva? Beleza, talvez você possa até começar a desenvolver, mas acredito que você tem que partir do Atmega 2560, né, que é o, basicamente, o Mega 2560, que é o microcontrolador do Arduino Mega para frente. Então, você pode usar um Arduino Mega, você pode usar um Arduino Doe, tá, beleza? Mas você pode também estar começando a programar usando o ESP32, ESP8266, microcontroladores na área de internet das coisas, que inclusive tem um poder de processamento brutal, e tem uma quantidade de memória flash gigantesca, tá, Rafael? Beleza? Mais ou menos por aí, tá bom? Jean Márcio, sei que já deve ser uma pergunta recorrente, mas por que começar a aprender com Arduino e não com PIC? Então, vamos lá, Jean Márcio, eu vou responder a sua pergunta agora, vamos lá? Beleza? Vamos lá, Jean, é comigo, vamos lá? Tamo junto? Então, vamos nessa, Jean Márcio, olha só, pessoal, então, Família Eletrônica Fácil, nosso querido aluno, amigão, parceiraço Jean Márcio, fez a seguinte pergunta, e realmente é uma pergunta recorrente, tá? E vamos lá, vamos bater um papo sobre isso, é muito espetacular, fez a seguinte pergunta, sei que já deve ser uma pergunta recorrente, de fato é, tá? Mas por que iniciar a aprender com Arduino e não com PIC? Então, Jean, isso aí, detalhe, tá? Pra muita gente ainda, essa pergunta é uma pergunta polêmica, tá Jean, tá, Família Eletrônica Fácil? Por que, ó, existem as pessoas que são os defensores do PIC, que é o microcontrolador da Microchip, e tem a galera que é o clã dos defensores do Arduino, tá? E tem a galera como eu que nós somos os defensores dos dois, tá? Os defensores do Arduino e do PIC, e dos outros microcontroladores que estão, plataformas que estão aí no mercado, tá? Então, responder a sua pergunta, por que que, na minha opinião, programar o Arduino é melhor pra começar do que com o PIC? Bom, vamos lá, tá? Primeiro, Jean, ó, saca só, a quantidade de plataformas Arduino, quando eu falo de plataforma, o que que é? é placa, que vem com USB, que você pluga o cabo e já começa a programar imediatamente, que você tem pinos de entrada e saída com todos os IOs do microcontrolador de fácil acesso, placa, que tem conversor USB pra serial, pra fazer basicamente toda a interação do computador com a IDE, com o microcontrolador de forma incrível, através de programação e depuração através de mensagens lá no serial bonito, entre outras coisas, tá? A quantidade de placas Arduino que trazem esta facilidade para quem está começando é simplesmente gigantesca, tá? Então, por exemplo, por que que o Arduino quebrou muitos iniciantes da parte do PIC e trouxe pro Arduino? porque o meu querido Jean, eu passei por essa dificuldade. Então, por exemplo, eu queria fazer uma programação com o PIC. Então, você comprava lá um PIC 16F877A, um PIC 18F4550. Então, primeira coisa, pra programar o PIC você precisava de um gravador. Então, você precisava comprar lá um gravador ICD-2, PIC-Kit-3, PIC-Kit-2 e, né? E assim, sucessivamente, né? E aí, o que acontece? Então, se você comprasse um microontrolador e não comprasse um gravador, você ficava ao Deus dará, né? Então, se pegar uma pessoa que está começando, tipicamente, quem é estagiário, quem é aluno, quem é aprendiz, não tem muito dinheiro pra gastar, né? Então, a pessoa comprava um microontrolador PIC 18F4550, um microontrolador, e pagava 40 paus num microontrolador. E não tinha gravador. Aí, ela tinha que pegar, ela tinha que pegar, ela tinha que comprar um gravador pra começar a gravar o microontrolador. Ou seja, o PIC perdeu muito ponto pra quem está começando por causa disso. Porque você tinha plataforma de programação, gravação, o hardware, tudo separado. E aí, vem a Arduino e lança uma placa que tem o chip microontrolador, que já tem a porta USB, que já tem o bootloader que facilita a gravação pela comunicação serial, já tem o conversor, já tem os iovos, já tem tudo, já tudo pronto numa placa só de baixo custo, de baixo custo de investimento. Né, meu querido Jean? E aí, quebrou com o PIC. Por quê? Porque a pessoa vai, paga lá os seus 30, 40 reais numa placa que já tem tudo. Ela pluga no USB, já vem com o cabo USB, pluga lá no computador, sai programando, sai desenvolvendo. detalhe, meu querido amigo Jean, e que família eletrônica fácil, tá? Quando, quando, todo mundo começou a programar o PIC há muito tempo atrás, você abria, por exemplo, lá o MPLAB, né? Hoje tem o MPLAB X, outras plataformas também, e você, você tinha uma carência gigantesca de exemplos na própria IDE, no próprio ambiente em desenvolvimento. Então, você abria o MPLAB lá, beleza, tá aí agora, como é que eu faço pra ler um AD? Pra ler um, pra disparar um timer 2, um timer 3, uma interrupção, né? Ou seja, tinha muito conteúdo na internet? Tinha. Só que era tudo muito stand alone, muito separado, você tinha que ficar buscando a todo momento as informações uma separada a outra pra montar um Frankenstein. O que é um Frankenstein? Quando você pega uma parte daqui, uma parte ali junto, forma lá o seu Frankenstein, né? Funciona o PIC? Funciona bem demais. Tem muitos produtos de altíssimo nível programados no PIC, não tem nada contra o PIC. Pelo contrário, eu sou super a favor, programei por muito tempo. Mas hoje, olha, dizer que eu programo, eu já não programo mais. Por quê? Porque a gente, o que que todo desenvolvedor, o que que todo maker, toda pessoa que quer começar, desenvolver seus projetos, quer? quer um microcontrolador embarcado na plataforma de fácil desenvolvimento, de inúmeros exemplos, de muitas bibliotecas que facilitam a manipulação de sensores e outras plataformas como GPS, GPRS, GPRS, Wi-Fi, entre outros. Uma plataforma que você baixa em biblioteca fácil, uma plataforma que te oferece suporte espetacular, download gratuito, interface de comunicação e depuração através de mensagens, que é o serial monitor, entre todas as outras facilidades que o próprio Arduino fornece, né? Então, por que que o Arduino é ideal? Por tudo isso que eu falei, pelo baixo custo, por você gravar a placa diretamente já com o microcontrolador e por tudo aquilo que ele oferece para o iniciante, né? E o PIC, ele teve uma queda violenta, o PIC, ele teve uma queda violenta junto aos alunos, junto aos iniciantes, devido a tudo isso, tá? a dificuldade de você ter que comprar um microcontrolador, comprar um gravador, fazer a gravação. Ah, mas não tem placa de desenvolvimento com PIC? Já com o BUSHOR tem, mas não foi disseminado num custo muito acessível junto à comunidade dos inervadores, dos makers, do musmão na massa, no mundo da eletroeletrônica, tá? Dá para começar com PIC? Dá, com toda certeza. Sem problema nenhum. E eu diria até que aqueles que começam com o PIC devido às dificuldades iniciais que tem de ter que colocar num protoboard, de sempre gravar, de se preocupar com o Master Reset, com o Master Clear, com as alimentações dos dois lados, com os cristais osciladores e colocar no protoboard para funcionar para depois montar a sua placa, às vezes até acabam saindo na frente em termos de hardware necessário para montar um projeto do que os que começam com o Arduino, que pega tudo fácil, tudo bom, depois a hora que precisa ligar num protoboard ou fazer a sua própria placa, sem ter dificuldade. Mas, colocando nas duas balanças, o PIC e o Arduino, o Arduino, na minha opinião, ele está muito na frente, colocando todos esses critérios que eu acabei de colocar, facilitando demais a imersão na área de programação, a facilidade. E é por isso que o Eletrônica Fácil vai colocar o curso de Arduino para vocês, para aprenderem a programar de forma sensacional. e depois do curso de Arduino número 1, vai ter o curso de Arduino número 2, do ERI Interface junto com o Arduino, que na verdade junto com o Atmega 328, para que você crie um produto seu de automação residencial, por exemplo. mas uma coisa após a outra, passo a passo, fazendo com que o nosso projeto fique simplesmente sensacional e incrível. Fiquem e aguardem, pessoal, sem dúvida, tem muita coisa boa vindo por aí, e a gente só tem que agregar cada vez mais valor técnico para vocês. Então, passo número 1, aprende a programar o Arduino, controla o Shield lá, acelera o desenvolvimento dos seus projetos, aprende, sente prazer pelo que está fazendo. Passo número 2, coloca o microcontrolador no protoboard, o cristal, coloca ali pra o restante do pull-up, ou coloca lá o 5V pra deixar de resetar, o microcontrolador, faz a montagem no protoboard, monta a sua placa, monta o seu projeto, pra que daí você sinta na pele o que realmente é necessário pra você fazer funcionar um projeto com microcontroladores. Beleza, Jean? Beleza, família? Espero que vocês tenham gostado demais dessa resposta sensacional do professor Rodolfo, que sempre faz as coisas com tudo e muito carinho aqui pra todos vocês. não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os seus amigos pra que vocês possam aprender cada vez mais com a gente e ensinar mais e mais pessoas sempre. Se vocês ainda não conhecem o nosso curso completo de eletrônica, conhece lá o nosso curso de eletrônica fácil, que é um curso que basicamente tá revolucionando a forma de aprender eletrônica de uma forma que você nunca viu. Tá bom? Aproveita, baixa lá o seu e-book, incrível e maravilhoso, do curso gratuitamente, os links estão aqui na descrição do vídeo. Beleza, galera? Tamo junto! Muito bom, muito bom, gente, muito bom. Maurício José Batista, parabéns, adorei. Ô, meu querido Maurício, tamo junto, conta comigo sempre, tá? Rafael Silva, super legal, um pequeno passo do homem, gigantesco para a humanidade. Show de bola, é isso mesmo. Marciano, aparecido, muitas ferramentas, top demais, sem dúvida. Augusto, estou indo para o Zatmega, que dá para gravar com o próprio Arduino. Perfeito, o Arduino é uma placa gravadora de microcontradores, né? Professor Rodolfo, o canal Xprojetos perguntou aqui, o Fabricião perguntou, se você ainda não está inscrito no canal Xprojetos, hein, pessoal? Acessa lá o nosso canal do nosso querido Fabrício, inclusive vou mostrar aqui porque não, né? Não custa nada, tá bom? Deixa eu pegar aqui, ó, Xprojetos, tá? Vamos lá, ó, o canal, vamos mostrar aqui o canal do nosso querido amigo Fabrício, tá? Então, pessoal, olha só, para quem ainda não está inscrito, se inscreva lá no nosso, no canal Xprojetos do nosso querido Fabricião, que é um cara espetacular e faz projetos na área maker, na área de eletrônica, simplesmente sensacional. Olha só aqui, ó, há 14 horas ele postou esse vídeo aqui, ó, olha só que massa, que incrível, né? Então, ele criou um projeto aqui de como fazer um lápis de solda, tá bom? Então, para quem ainda não conhece o canal do nosso querido Fabrício do Xprojetos, do canal Xprojetos, acessa lá, tá bom? E eu vou deixar o link aqui também no chat depois para vocês conhecerem. Beleza, gente? Tá bom? Conhece aí o canal Xprojetos do nosso querido Fabrício, cara, show de bola, tá? É, vamos lá. O, quem mais aqui? É, Augusto, o maior problema é obter resultado quando você está começando, você vai gostar de ver resultado. Com o Arduino, você consegue resultado muito mais rápido do que o PIC, perfeito, perfeita análise, tá? Muito bom. É, olha só, a Mauri tinha VR, pois é, né? É o mais um, mais um no tinha VR, perfeito, perfeito, show de bola. vamos lá, Marcelo Dávila, ô Marcelão, forte abraço. Michel Sampaio, ô Michel, chegou só agora, Éder Reale, cheguei, não recebi a notificação da live, pois é, né? Tá difícil, o YouTube tá difícil, não tá entregando, não tá entregando, não tá entregando. Ô Marcelo Dávila, é essa hora, professor? Claro, claro, tamo junto. Jean Márcio, muito top, a sua resposta, professor, vou iniciar com placa pronta. e depois partir para a versão standalone do Mi Controlador. Perfeito, Jean, tamo junto. Luan Taveira, professor, qual é melhor para fazer projetos, o Arduino ou o PIC? Essa é uma pergunta boa, pergunta boa, tá? Pra fazer, então, aí que tá, né? Luan, é o seguinte, tá? Depende, é projetos educacionais, é projetos industriais, é produto, tá? Porque quando você faz produto, pessoal, olha só que massa, tá? Quando você faz um produto, quando você faz um projeto, você não faz um Arduino, você não vai fazer um produto com Arduino, você vai fazer um produto com Atmega 328, que é o microcontrolador do Arduino, tá? O que que é melhor? Com o Atmega 328 ou com o PIC? Não existe melhor, Luan, não existe melhor. Existe o que você se adaptar melhor, ao que você gosta de programar, ao que você gosta de desenvolver, tá bom? Depende, depende do que você gosta de desenvolver e colocar a mão na massa, tá? Tem gente que coloca projetos de alto nível com o PIC, outros com o Atmega 328, outros com o Arduino controladores, tá? Mas talvez para quem está começando, acredito que o Atmega 328 seja uma ótima escolha para os momentos agora, tá? Tomasso Belone, parabéns, professor, muito bom aprender contigo, tamo junto, Tomasso, tamo junto, conta comigo sempre. Josias Lamas, já sou inscrito, projetos lá há bastante tempo, canal super legal, Xprojetos, canal top. Marciano, adoro engenharia reversa, sem dúvida, pegar a placa, entender, aprender, criar seus projetos do absoluto zero, é outro nível, né? Marciano, tamo junto, hein? Tamo junto mesmo. Pessoal, eu acho que a live de hoje era essa daí, tá bom? Eu acho que o conteúdo, tem muito conteúdo, o Xprojetos fez uma pergunta aqui, se vocês tem mais perguntas, pessoal, ó, deixa eu fazer uma petição aqui para vocês, tá? Se vocês fizeram alguma pergunta que eu não respondi, tá? Por quê? Porque é muito conteúdo, a gente tem que, a gente tem que, é, é muito coisa para falar em pouco tempo, né? Por isso que é importante a gente fazer um curso completo na área de eletrônica, na área de programação, enfim, né? Enfim, o que eu vou pedir aqui para vocês, tá bom? Ó, vou fazer um pedido aqui para vocês, ó, é o seguinte, eu quero que, por gentileza, ó, vamos lá, olha a galera aí, olha a galera aí, eu quero que vocês venham aqui na, na nossa live de hoje, deixa o seu like, tá? Olha só, 71 likes, muito bom, muito bom. você vem aqui, ó, e deixa a sua pergunta, deixa aqui no comentário, se eu não respondi a sua pergunta, deixa ela aqui no comentário, tá? Porque isso aqui é, isso é muito importante para todos nós, tá bom? Então, por exemplo, a pergunta, vamos pegar uma pergunta aqui que eu ainda não respondi, tá? Que é do X-Projetos, ó, professor, qual osciloscópio que você usa e recomenda nos seus, nos seus, nos seus projetos, diversos preços, pô, então você vem aqui, ó, coloca aqui e comenta, tá? Por quê? Porque você comentando aqui, a sua, a sua pergunta vai ficar documentada, eu vou poder acessar aqui depois, aqui no YouTube, eu vou poder responder com mais tranquilidade numa outra live, tá bom? Que a gente vai fazer um outro webinar espetacular aqui para todos vocês, tá bom? Ok? Porque tem muito conteúdo, eu quero responder a pergunta de todos, tá? Vamos lá, Marciano adora engenharia, Luiz Damasceno, boa noite, professor, você é top, Luiz Damasceno, muito obrigado, meu querido, muito obrigado, juntos, somos mais fortes, obrigado mesmo, Marco Aurélio Machado, top, top, tamo junto, tamo junto, tá? Pessoal, então acho que por enquanto é isso, tá? Aprender Arduino, aprender microcontradores em 2020, é o que há, não fujam disso, tá? Não tem por onde ir, não tem escapatória, quem não aprender em meio controlador vai ficar para trás, não vai conseguir acompanhar a tecnologia 4.0, é por isso que aqui no Eletrônica Fácil a gente vai passar muito conteúdo top, maravilhoso aqui para todos vocês com muito carinho, fiquem atentos, tá? E é claro, para todos aqueles que querem fazer um curso top de eletrônica, assim como nosso querido Josias, assim como nosso querido Marco Aurélio, todos os alunos que estão aqui nessa live maravilhosa, tá bom? Não esqueçam, conheçam, tá? Não esquece de conhecer lá a nossa plataforma do nosso curso de eletrônica fácil ponto com ponto BR, tá bom? Sérgio Muniz, ô meu querido Sérgio, tô esperando você lá no nosso curso, Sérgio, tamo junto, hein? Tamo junto, tá? Então deixa eu fazer aqui os agradecimentos aí para vocês, tá? Então a hashtag tamo junto, galera, tamo junto, hashtag muito obrigado, muito obrigado, hashtag ótima semana, tá bom? Marco Aurélio, valeu Rodolfo, foi top essa live, pois é, né? Eu por mim ficava até duas, três horas da manhã, que não é que amanhã tem que pegar cedo, a gente vai gravar mais um conteúdo top para a galera do curso de eletrônica fácil, aqui para o YouTube também, então vamos descansar para recuperar e recarregar as nossas energias, né Marcão? Né galera? Então galera, ó, muito obrigado por tudo, vou colocar aqui ó, hashtag Arduino, a hashtag Pique, coloquem a hashtag que vocês quiserem para a gente encerrar essa live maravilhosa, tá bom? Quero agradecer a participação de todos, todos vocês foram muito top, todos vocês foram incríveis, sensacionais e maravilhosos nessa transmissão ao vivo maravilhosa nesse domingão incrível e abençoado por Deus, tá bom? Então forte abraço para o Marco Aurélio, para o Sérgio Muniz, para o Marcelão, Marcelo Dávila, para o Luiz Damasceno, para o Marciano, Tomas Subelone, Josias, Marcelo Dávila, Michel Sampaio, Luan Taveira, Jean, Marcelo, Wether, Reale, Augusto, X Projetos, o Marciano, Rafael, o quem mais aqui? O Willington, e todo mundo, Daniel, Felipe, tamo junto, tá? E todas as dúvidas e perguntas que eu não respondi, nós vamos fazer um esforço gigantesco, tá? Para que a gente possa, para que a gente possa responder numa próxima live de forma sensacional, tá bom? Kaique Oliveira, forte abraço, Kaique, forte abraço, Rafael, forte abraço, Rodrigo Santos, tamo junto, tá? Pessoal, lembra sempre, sozinho você vai rápido, agora juntos, eu e você, e a família letra incapaz, sempre chegaremos mais longe, tá bom? Lembra outra coisa, não existe ninguém tão pequeno que não possa ensinar, e nem tão grande que não possa aprender. e é com basicamente a integração com o conhecimento, com o compartilhamento de informação, é que a gente faz com que todo mundo que tá ao nosso redor, todo mundo que vive conosco, que vive com a gente, que está no nosso grupo, que tudo isso faz com que tudo fique mais fácil, pessoal. então não existe, tá? Olha só, não existe pessoa que domina todos os conhecimentos, isso é utópico, não existe isso daí, pessoal. E aí, é que a família é que faz a diferença. Quando uma pessoa conhece uma coisa e faz um compartilhamento de conhecimento, quando outra faz, conhece outra coisa e faz o compartilhamento de conhecimento, quando outra conhece outra coisa e compartilha o conhecimento. E aí sim, um vai compartilhando o conhecimento junto com os outros e todo mundo vai aprendendo, vai melhorando, vai agregando e vai no mesmo sentido e na mesma direção. Essa é a diferença de você participar, por exemplo, da galera do nosso grupo VIP de alunos do curso Eletrônica Fácil. Todo mundo lá respira eletrônica, respira elétron, respira componente, respira soldagem, respira tudo que tá na área e aí tu só vai empurrando pra frente, empurra pra frente, empurra pra frente. E esse é o mesmo sentimento que eu quero que vocês tenham sempre nas nossas lives, nos nossos vídeos do Eletrônica Fácil aqui. É sempre eu, sempre junto com vocês, sempre empurrando todo mundo pra frente, pra todo mundo crescer, melhorar e procurar evoluir. E lembra sempre, histórias, nossas histórias, dias de luta e dias de glória, como diria o nosso querido Charlie Brown, não é mesmo? Tá bom? Então, um forte abraço e para o Irã de Jesus Silva, um forte abraço pro Marco Aurélio, Maraciano, pra todo mundo, tá? Obrigado por tudo, galera. Lembra sempre, Eletrônica Fácil, Vida Inteligente, na internet. Fica o convite para quem ainda não conheceu, conhece lá a nossa família Eletrônica Fácil através do curso de Eletrônica Fácil, para aqueles que quiserem se inscrever, sejam muito bem-vindos, juntos, sempre somos mais fortes, tá bom? Deus abençoe a todos, um forte abraço do professor Rodolfo com muito carinho, amor e paz. Ótima semana, fiquem com Deus e até já!